Olá seja muito bem vindo a este vídeo vou mostrar para você como dar uma dica na verdade né como editar um template tem uma Natalina para o After Effects CS6 ou superior eu estou utilizando um After Effects CS6 2018 olha só eu sou uma super dica para você microfone direcional ótimo custo benefício para a câmera DSLR muito bom compatível com a grande maioria dos equipamentos tá bom se você utilizar um adaptador para esse celular smartphone conexão P3 você consegue estar utilizando a conexão do microfone é P2 conforme a descrição o frete grátis para todo o Brasil na sua promoção se inscrevam aqui no canal foto lembrando tutoriais muito obrigado a você que se inscreveu tá bom aqui tem mais de 640 vídeos para você certamente alguns vídeos aqui pode de alguma forma te ajudar tá certo então se inscreva no canal clica em like se inscrevam aí tá bom e também dá uma força para mim aqui no novo canal vou deixar o link desse vídeo primeiro link você clica nesse link e se inscreva no canal Helio Reis TV tá bom dá uma força aí se você já é inscrito nesse canal foto lembrando tutoriais você não é inscrito também dá uma força de qualquer forma tá bom é clicando no link na descrição você vai encontrar esses templates aqui motion cheat tem esse drone aqui muito bom esse drone aqui pessoal tem um dois vídeos é com dicas aqui ó tá bom um dos últimos o último dele foi a duas semanas aqui uma dica que serve para todo mundo qualquer template desse aqui primeiro é por exemplo eu hoje vou mostrar esse template aqui ó ele é um tema natalino tá bom e ele é para o After Effects CS6 superior aí você pensa pô eu agora vou instalar o CS6 ou CC 2014 e vou utilizar não você além de claro você precisa ter uma configuração da sua marca suportável é para que suporte o After Effects CS6 entendeu a renderização outra depois de você ter a configuração ser do seu computador ser compatível você precisa ter o estado um plugin chamado o que que time que é grátis você baixa lá no site da Apple pesquisa aqui no Google você vai encontrar é digite o que que time tá bom e também você precisa ter um enrar o ato atualizado tá bom então é isso aí aí digamos vamos supor digamos você adquirir esse drone aqui por exemplo aí você baixa o arquivo e extraia primeiro porque muita gente quer usar o arquivo é sem extrair por exemplo esse esse daqui eu tô mostrando aqui ó é esse daqui vai estar zipado aí você clica o botão de extrair vai estar aí você vai ter acesso esse arquivo aqui depois de extrair dessa forma que está aqui aí sim você vai clicar duas vezes que vai abrir aqui tá bom porém as fontes não estão inclusas nenhuma fonte estão inclusas nenhum dos template fonte nem áudio tá bom e também não há suporte ou seja se você pretende adquirir um template seja aqui seja qualquer lugar seja gratuito em qualquer lugar você não tem suporte entendeu assim como eu não tenho também suporte dos templates que eu adquiro compreendeu e outra coisa se você não tem a confiança na pessoa para adquirir um determinado é item seja template seja um microfone seja um monitor seja uma tv de led cara não compre ou seja não compra de mim se você não tem a confiança para adquirir conosco não compre entendeu simplesmente isso mesmo porque no site é o que mais tem tanto gratuito quanto é alguns valores baixos certo porque eu tô dizendo isso e porque eu não infelizmente eu não tenho tempo sabe para dar suporte eu posso tirar uma dúvida aqui ali eu posso dar uma ajuda de repente pelo time vim no máximo mas não tem como dar suporte porque realmente a gente como acredito você também tem que fazer os correm nas outras coisas para poder fechar as contas no final do mês beleza então dito isso quando estava dizendo cortei olha só você tem um motion título você tem várias coisas aqui tá certo temos é logo os ícones shapes temos é menu de devida animada para a ter a fecção de 18 ó temos é prece para o live microfone de lapela com sua promoção cenário virtual placa de som usb e como eu disse vamos estar utilizando editando esse lindo template como você pode ver em full hd beleza é muito simples a edição tá bom então aqui como tá dizendo aqui é são dez abas tá vendo dez abas ou mostra o título se você trabalha com edição de vídeo e foto eu creio que você vai encontrar alguma coisa que vai te ajudar aqui isso aqui para impressão para cabo de dvd ou um arquivo isso aqui envio por correio esse daqui envio por download esse daqui é por download são um simples para coleção simples para o sony vegas tem um cenário virtual enfim e lembrando sempre nenhum desses aqui está incluído suporte fonte ou algo do tipo só adquira se você realmente confia se não confia não precisa mesmo porque como eu disse tem várias pessoas centenas na verdade milhares de pessoas que também tem o mesmo produto ou até melhor estão beleza então vamos lá uma super dica novamente é esse microfone certo vamos lá como eu estava dizendo você adquiriu qualquer lugar está compactado se você utiliza o mac você precisa ter um computador primeiro para extrair depois de extrair você utiliza um pendrive sei lá qualquer coisa um carro um cabo para você de data você transferir para o seu mac transferiu já extraído desta forma aqui ó bom então como é para after effect só abre no after effect por exemplo eu utilizo a pós-produção no adobe premiere só que a edição desse também é somente aqui eu estou falando nisso em quase todos os vídeos porque muitas pessoas ainda confundem pensam que ou seja vem aqui ó e eu dignei qualquer um desses aqui não repara não lê né e depois quer abrir no sony vegas no adobe premiere como eu disse para o premiere somente primeiro after effect somente para after effect e photoshop somente para o photoshop extraiu clica duas vezes vai abrir isso aqui eu importei apenas minhas fotos aqui não fiz nada baixei a resolução aqui para não ficar pesado no sistema que a real é assim ó tá certo mas porque para evitar algum tipo de travar tá melhor assim abre dessa forma que vou até fechar isso aqui e que nós vamos fazer ahn vamos editar aqui aqui áudio você tem um áudio então você pode vir aqui e importar seu áudio né vem cá e importar o seu áudio certo aqui você pode selecionar aqui e importar as suas fotos no caso já importei foi a pasta toda aqui para dentro bom então áudio eu não tenho né eu preciso estar adquirindo tá adicionando um áudio é de natal ou não se depende do gosto da pessoa que tá fazendo né ou tá pedindo você fazer e você vai editar aqui em vídeo e ter somente isso vai clicar aqui expandir né clique duas vezes e simplesmente você vai pegar a sua foto ou seu vídeo e vai trazer para cima do black aqui ó tá bom fechou fechou vamos lá com dois também se inscreva no canal Helio reis tv o link encontra na descrição deste vídeo bom control alt mais f vai manter a proporção eu achei particularmente muito bonito essas fotos essas framas aqui na praia né é fazendo alusão referência ao natal beleza mas só muito lindo aí você faça isso com todos tá vendo apareceu ali já faça isso com todos você vai num 3 por exemplo no 3 é 2 vezes um 3 e o mesmo esquema pega sua foto ou seu vídeo e traga joga acima de tudo aqui contra o alt mais f manter a proporção tá bom olha só olha só o texto aqui aí você faz isso com todas as imagens aqui do place imagem ou vídeo e vamos editar texto agora o texto abriu texto 1 ao 12 tem mais intro e a finalização tá bom vamos aqui na intro clica duas vezes escreve aqui por exemplo natal natal galeria de fotos tá bom escreve altera a cor que você quiser certo fechou e a saída também é o mesmo esquema você escreve aqui o que você quiser tá bom mesmo jeito faz com todos os textos texto 1 olha só aí você pode colocar lá o que você quiser né como já disse helio se é opa inscreva certo pronto digamos que eu fiz aqui de 1 ao 12 pronto vou salvar meu projeto fale salve as né e vou salvar um novo local tá bom para não alterar o meu projeto salvei conferir se dá tudo correto e vou salvando ctrl s ctrl s eu vou agora renderizar eu vou procurar aqui onde tem final render algo desse tipo tá vendo aonde final composition aqui ó clique duas vezes em 80p né então em full hd aí eu confiro se minhas minhas texto tá correto por exemplo aqui ó se eu alterei meu texto se eu alterei meu texto por exemplo aqui eu não alterei esse mas se eu vim aqui ó quer ver olha só pode alterar bem aqui ó tem ali foto em branco tá bom se eu voltar aqui ó tá vendo aí então é isso que eu tava aqui mostrar então como eu tava dizendo clique duas vezes aqui em render né close clica aqui em composition edit o render key aqui você vai acionar o formato de vídeo se você quiser eu recomendo pra você kicktime e recomendo você também instalar esse plugin e manter atualizado o plugin em peaktime e também o in-ha tranquilo ok e clicando aqui você vai selecionar o diretório renome se você quiser vai clicar em salvar e vai clicar em renderizar a dbd da configuração da sua máquina vai demorar um pouco mais um pouco menos aqui ainda está calculando tá bom não sei o tempo que você gasta aqui o downstop porque aqui vai dando 8 minutos tá vendo 8 minutos vai não salvar e no final vai ficar deixando aqui o seu o seu slideshow pronto pra você presentear ou pra entregar pra pessoa que te encomendou tranquilo? então como eu disse fazendo um breve resumo você baixa o arquivo completo por exemplo se o arquivo tem 1GB você precisa esperar 1GB a dependendo da configuração da sua internet vai demorar horas no meu pra baixar esse arquivo aqui por exemplo que é aproximadamente não lembro se é 1GB ele demora alguns minutos se eu não me engano uns 15 minutos e isso depende de eventos que a internet está péssima dura até mais então isso depende então não adianta você começar e terminar e finalizar o download antes de você concluir tranquilo? então pessoal olha esse microfone aqui e aqui tem algumas pessoas confundindo perguntando se vai a câmera a câmera aqui ó certo? mas não aqui é microfone direcional tá bom? mesmo porque com esse valor aqui uma câmera dessa aqui é dependendo do tipo da câmera dessas aqui que aparentemente é Canon não sei aqui não aparece mas pelo tipo que aparece uma Canon ou uma Nikon ela é um pouquinho cara então essa pergunta assim eu acho um tanto redundante mas bora lá recomendo pra você deixar o link na descrição desse vídeo outra vez reforço o convite se inscreva no canal dê um like compartilhe no seu Twitter porque tá osso mesmo continuar aqui no Twitter desculpa de continuar aqui no YouTube tá cada vez mais um tanto rigoroso bem bem severo e também convido a você pra se inscrever nesse canal aqui Helio RedeTV e muito obrigado a você que faz parte de mais de mil inscritos no canal valeu muito obrigado eu espero poder retribuir pra você valeu um abraço até já